De vez em quando eu quebro os bambus aqui ó, tem que fazer mais papel. Vamos lá, vamos guardar essa carne toda aqui. Já é frango assado já, tá pensando o que? Eu vou até abrir essa parte aqui. Para ir colocando os frangos assados. Pena, pena dá para fazer... Dá para fazer flecha, né? Vamos lá. Caramba, tem muito frango. Onde é que tem pena por aqui? Se eu não me engano, se não tiver, eu crio um. Ah, vou colocar por aqui. Deixa eu ver. Não, não e não. Então eu vou colocar aqui. Pronto, vai ficar aqui. Eu tenho que começar a organizar os itens, né? Eu já fiz os baús. Não estou organizando ainda. Vou falar em organizar os itens. Tem um monte de itens nesse baú aqui. Que eu não peguei... Não, não é nesse não. É nesse aqui. Os discos, eu posso colocar tudo num lugar só. Num baú só, né? Esses discos aqui, eles não vão me servir de muita coisa, não. É lá na MobTrap também tem um monte. Curante, eu vou fazer um lugar só para os curantes. Vitoria Regia, as flores. Não, flores e plantas vão ter um lugar só para eles também. Maçã, o lugar da maçã não é? Isso aqui eu posso levar. Barras de ferro. Vou usar muito em construção. Com certeza. Esse aqui já tem lugar. Esse aqui também. Sopa suspeita. Onde eu for colocar os alimentos, eu vou botar. Não era aqui que eu estava botando maçã? Onde é que está ficando maçã? Boa pergunta. Aqui. Dá para fazer maçã de ouro, né? É, mas eu tenho pouco. Agora que eu gastei com os trilhos, tem que minerar mais. Depois eu vou ter que fazer a farm de ouro, né? Ainda bem que aqui tem bastante espaço. Daqui a pouco eu vou ter um baú só para cada tipo de disco, né? É, vamos colocar os itens aleatórios para a gente desobstruir aquele coisa lá. E quando eu começar a pescar, vai vir muito item desse daqui. Aqui. E tinta. Bolsa de tinta está aqui. E como é que eu ainda tenho muito espaço, né? As grades. É aleatório, né? Então eu vou botar onde couber. Tem mais, tem muito mais. Preciso de um machado. Tem que fazer mais ferramentas de netherite. Tá, qual é o item que eu tenho que pegar agora daqui? Ah não, eu já vi, né? Os que estão vão ficar. É porque eu preciso de essas armaduras aqui. Eu acho melhor deixar lá na Mob Trap mesmo. Tá, aqui só tem isso. Vamos ver nos outros baús ali, das coisas que eu peguei. Amplêia Rod. Salve, seja bem-vindo. Entrando na live aleatória. Se não tem o que fazer da vida, eu já vou te deixar em paz. Relaxa, cara. Pode ficar à vontade aí. Eu tô acumulando... É, quartzo, né? Eu vou encher esses três aqui. É pra construção, né? Ainda tem mais espaço aqui, ó. Não, mas isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto que eu vou precisar pra usar nesse lugar, né? Aqui deixa. Ainda não tem lugar pra botar. Tá, vamos lá. Tem que levar tudo que não é pra ficar aqui. Caramba, é muita coisa. É porque você vai... Eu fiz até a planagem geral aqui, né? Matei muito Mob. Opa, Lan. Lan, vem comigo. Aqui, nossa, tem muito item. O que que eu posso deixar? Ah, depois eu vim buscar. Ah, esse aqui eu posso deixar com certeza, que eu não vou precisar. Vai ter alguma coisa. Cobre. Semente fica. Vem isso aqui. Lan eu vou levar. Osso. Aí depois eu volto pra buscar o resto. A organização é a alma do negócio, galera. Quanto mais organizado tiver seu mapa, mais rápido e mais fácil você constrói os itens que você precisa. Isso aqui é muda de bétula, né? Vamos lá. Só na organização. Sem organização não dá. As flores podem ficar ali. É, eu tenho que fazer o lixo, né? A lixeira. As armaduras também. Tem mais alguma, não. Peixe. Peixe fica do outro lado. Tem mais flor aqui. Essa daqui eu posso colocar aqui embaixo, né? É, quanto mais organizado, melhor. Não, comida não é aqui. Isso aqui vai pro lixo. Deixa eu ver. Essa aqui, por enquanto, fica aqui. Aqui tem abóbora. Semente não, mas peixe e comida tem ali naquele baú. Vamos guardar tudo. É, depois eu vou fazer uma farm de cada um desses itens aqui, ó. A de galinha já tem. Bom, isso aqui não fica mais aqui. Deixa eu ver. Peixe. Cadê o peixe? Peixe, peixe, peixe. Tem mais algum? Não, tem lã. Vamos deixar as lãs. Ah, tem carne aqui, pô. Concha fica também. Não, carne pode ficar lá no outro baú. Vamos lá, vamos começar pelo arco, né? Eu tenho que tirar esses arcos aqui. Eu sou acumulador, já deu pra ver, né? Não, esse aqui não é meu, não. Você é doido? Força 2, essa daqui. Ó, força 5, infinidade. Esse daqui vai dar pra usar também. Tridente. É, matando os afogados, você consegue tridente. Oh, linha cinza aqui, que eu não peguei. Que eu não deixei lá. Linha não, lã cinza. Deixa eu ver. Cobre. Cobre é a coisa mais fácil que tem de pegar. É só minerar um pouquinho que você já consegue. Lula, eu vou fazer farm de lula normal e lula brilhante. Quando tiver farm de vaca, o acúmulo do couro é obrigatório. O acúmulo do couro é obrigatório. Quatorze. Pra que eu trouxe isso pra cá? Ah, esse aqui é pra jogar fora. Deixa aqui por enquanto. Osso, flecha. Vamos lá. Osso fica aqui. Pálvora. É, eu sei que tem pálvora lá, mas eu quero lotar esse aqui primeiro. Do que aquele outro. Vamos lá. Segue o bonde. São mais de onze mil vídeos aí pra vocês, hein, galera, aqui no canal. Onze mil vídeos é vídeo pra caramba. De mais de duzentos jogos diferentes. Com certeza vai ter um que você se amarra mais. O que que eu vim colocar? Ah, tá. Olho de aranha. Carne podre. Fio é lá, né? Eu tô se pro lugar errado. Flash, a pena. É tudo lá. Ih, caramba. Esqueci de iluminar aqui, foi? É porque eu abri um pouquinho aqui. Aí ficou meio escuro, né? É, depois eu vou achar um jeito legal de iluminar essas... Mas é segredo. Se eu falar agora, perde a graça. É, tem que fazer as armas de netherite. E acumular elas, né? E... Acumular e encantar. Cadê pena? Aqui. Tem pena e fio. Agora fio. Flash eu vou levar só metade, porque... O meu arco tem infinidade. Eu não vou gastar nem isso, né, mas... Sim, sim. Ainda tem mais algumas coisas naqueles baús lá que a gente vai pegar. Isso aqui é a nossa farm de... De farelo de osso. Qualquer semente, fruta, o que você botar aqui... Aí o funil puxa do baú, joga na composteira. O funil puxa da composteira e joga como farinha ou farelo de osso. Chamem como quiserem. Ah, não preciso mais ficar esperando nada crescer, né? É só jogar farelo de osso. Depois eu vou no geodos de novo. Eu tenho dois. Pra poder mostrar pra vocês... Como que fica. Isso aqui vem, isso aqui vem... E isso aqui vem também. Ficou mais alguma coisa? Essas pedras eu levo depois. Aqui não tem nada. Aqui tem areia, mas areia tem no outro ali, ó. Deixar tudo organizado. É, a gente vai terminar de colocar essas coisas no baú. E eu vou finalizando o vídeo, galera. Já deixando claro aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias, hein? Mais de 11 mil vídeos gratuitos. Pra vocês maratonarem à vontade. E aí, semente fica pra lá. É, semente de trigo aqui. É, já tem que colher de novo. Trabalho não para, galera. Minecraft. Carne de porco. É, eu tô vendo ainda quais são as farms que eu vou fazer. Pra porco, vaca e... E ovelha. Aí depois eu mostro pra vocês. Bife cru fica aqui. Tá, outro arco que depois eu tenho que jogar. Eu só vou jogar essas coisas fora quando eu tiver o lixo. Eu vou fazer com lava. Mas eu vou fazer um todo estilizado. Vocês vão ver, vai ficar bacana. Vamos lá. É, só falta guardar as armaduras. A armadura, né? Esse pedaço de armadura aqui. Bom, galera, é isso. A gente vai finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Vou mostrar o mapinho aqui pra vocês antes. E... Valeu! Boa noite.